Fala galera, beleza? Eu vou fazer aqui um unboxing desse mousepad da marca Havit. Um mousepad mais custo-benefício comparado com outras marcas gamers. O modelo dele é MP254, um mousepad de 70 cm de comprimento por 30 cm de largura. Tem 3mm de espessura e vem bem natradinho, uma embalagem muito bem feita. Na caixa aqui também diz que é a prova d'água. O modelo aí eu achei legal, resolvi adquirir. Pra quem tá saindo do mousepad comum, né? A cor preta dele aqui não é um preto tão escuro, mas é legal. Aqui tem a logo da marca, um vermelho bem forte. Tem esse papelzinho aqui junto também. E ele tem uma estampa que é tipo uma rachadura, como podemos ver nessa imagem. Achei bem legal. A borda é costurada. Uma costura muito bem feita. E tem um defeito. Por baixo ele é emborrachada, pra ver ele ir bem na mesa e não ficar movimentando. Na hora que você estiver mexendo o mouse. E fica bem firme mesmo. Tenta puxar, não se move. A não ser que você puxe de lado. Mas fica bem firme mesmo. Resolvi medir aqui, ele tem, na verdade, 69 cm de comprimento. 1 cm a menos do que informado. Mas a largura é, realmente, 30 cm. Mas no meu caso aqui, não muda nada. Ele é do tipo Speed, né? Ou seja, o mouse se movimenta com mais facilidade. Que é bem levinho mesmo. Fiz um take aqui no meu setup. Como fica, eu uso com o teclado TKL. Sobe bastante espaço pra mexer o mouse, bem tranquilo. Gostei muito do mousepad. Vou sair do mousepad comum pra esse. Um grande salto. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o like e se inscreva no canal. Até a próxima.